Opa! Amanhã, deixa eu aproveitar, coloca aqui o WhatsApp, WhatsApp na tela, WhatsApp na tela. Pronto, 992-34-45-39. Amanhã, gente, acontece o show do Murilo Ruf aqui em Três Lagos. Nossa, tá chato o tanto que você fala. Porque o show é bom, o show é fantástico, música de alta qualidade. Já aproveita, leva a patroa pra passear, leva o namoradão pra fazer as pazes, fazer um clima romântico, porque o show vale a pena. E agora, nós vamos sortear um par de ingressos no final do programa, hein? Porque agora nós vamos lá pro local onde acontece esse show. Dá uma olhada, que local incrível! Fernando Moraes é contigo, meu amigo! Fala, meu querido Israel Espíndola! Tamo ao vivo aqui no Estação. E nesse palco, amanhã, acontece Murilo Ruf, ele mesmo. Murilo Ruf, artista nacional, na inauguração da Estação Três Lagos. Aliás, você precisa conhecer a estação. É assim, ó. Pézinho na areia, venha já com um sapato confortável. Você é minha amiga, deixa o salto em casa, coloca aquele sapato confortável e vem pra cá pra estação. Deixa eu explicar pra você como é que funciona a estação. Aqui temos as quadras pra esportes, pra beat tênis, pra você vir pra cá fazer aquele esporte de areia, aquele esporte praiano. Ali em cima é o Deck Premium. Você que já comprou seu Deck Premium, você vai ficar ali em cima no nosso Deck Premium. Nesse espaço aqui, nesse espaço que eu tô aqui, vai ser a nossa área VIP. Então você vai tá aqui, pertinho do Murilo Ruf. Lembrando que vamos ter também show do Caraca Moleque antes do Murilo Ruf. E ali, mais a fundo, a pista. Lembrando que o restaurante ali, do estação, funciona, um cardápio diferenciado, uma gastronomia Premium. Você precisa conhecer o estação. Lembrando mais uma vez, amanhã, nove da noite, aqui no estação Murilo Ruf. Você que ainda não comprou seu ingresso, é só entrar no ticket360.com.br. Pode vir aqui no estação também, pra garantir o seu ingresso. Se amanhã, pezinho na areia e o Murilo Ruf ao vivo aqui, na inauguração do estação. Tenho certeza que você vai tá aqui com a gente, né, Israel? Aquele abraço é com você!